Então, eu sou a única Qual é o seu tipo de bebê favorito? Meu tipo de bebê favorito Olá pessoal, como você está hoje? Hoje o dia é incrível É vermelho na Coreia, então significa quente e húmed Particularmente, eu gosto de vermelho no Brasil Mas ok, estou feliz porque é vermelho e não é vermelho Jun, você quer dizer oi para eles? Oi pessoal Bem, você sabe galera Jun teve uma cirurgia recentemente Então, nós temos uma limitação Como você pode ver, ele está usando o seu câncer aqui Então, ele pode viajar por muito tempo Ele pode caminhar por muito tempo E ele está com medo de caminhar Então, nós precisamos pegar alguma coisa Estamos indo para o nosso lugar favorito O que é Jun? McDonald's Oh sim, McDonald's Então galera, chegamos no McDonald's E agora, vamos pedir a nossa comida E depois disso, eu vou pedir a Jun Algumas perguntas que você vai deixar na nossa caixa de Instagram Então, sejam bem-vindos Olá pessoal Nós acabamos de comer agora E... Bem, eu não acabo de comer, na verdade Desculpe, nós não acabamos de comer o que está faltando O que está faltando? O que está faltando? Sim Então galera, até agora é muito bom Você sabe, eu tive uma ótima comida Até agora eu comecei a comer É um tipo de dieta, certo? Ficar Né? Você sabe... Eu estava me perguntando aqui Oh Se eu estivesse aqui com você Você sabe, se você estivesse single Ok Se você estiver single Porque hoje é frio, certo? Sim Então, o que você está fazendo? Ah... Tem uma chance que eu conheço outra garota Outra garota? Outra garota? Bem... A garota, né? A garota? A garota? O que você tem uma garota? Não estou brincando, Nomi Talvez eu conheço uma garota, Nomi Ah... Sei... Eu conheço uma garota, né? Estou emocionada? Não, não Não estou emocionada Não estou emocionada Não, pessoal Não, não Quem vai ter outra garota? Não, não Por que você terminar, Nomi Ok Ok Mas, enfim Qual tipo de garota você encontraria, Nomi Eu não sei Alguém 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 Você tem algum tipo de garota, ou algo assim? Não 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 Eu não quero... Eu não quero encontrar nenhum deles Por que? Não, eu só mudei minha mente Eu não quero encontrar qualquer outra garota Eu sou a única, certo? Sim Você é a única que eu te encontraria Boa Então... Eu sou a única Mas vamos falar Ok Conte a verdade, ok? Qual é o seu tipo de garota favorita? O que é o meu tipo de garota favorita? O que é o seu tipo de garota? O que é o meu tipo de garota? O que é o meu tipo de garota? Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Mas... Eu sei que... O que é o meu tipo de garota favorita? Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu vou pegar isso Eu vou pegar isso É meu tipo de garota né? Oh meu Deus... Eu não acredito o que você está fazendo Eu sei o que você está fazendo Você vai te ajudar a responder Qual é o seu tipo de garota favorita? Não você O que é isso? 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 Eu sempre me fico por nada Por que não você come chiquinhos? Come chiquinhos Não, eu não... Eu não... Porque eu tenho droga? Sim Eu sei que... Nós somos uma parada O que é o que é com a gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode beber Eu não sei Na verdade eu estava também Ah, come on Isso é muito legal Isso é muito legal Então eu vou te contar sobre a minha favorita body shape Não, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei